Agora, turminha, que vocês já assistiram os vídeos, a história, já brincaram com o joguinho, vocês vão pegar o livro de vocês, ó, esse aqui da capinha branca com laranja, tá vendo? E aí, a gente vai fazer, primeiro, a página 100, ó, 100, são os números de 1 a 20, a gente vai, ó, passar por cima do pontilhado, bem bonito. Depois que a gente pegar o nosso lápis, passar por cima, bem bonito, bem caprichado, a gente vai pra página 101, 101. E aí, a gente começa a contar, ó, 1, qual o número que está faltando aqui? Vou procurar aqui, corto e colo. Depois, 3, qual o número que está faltando aqui? Procuro ele aqui embaixo e colo. A gente vai completar a sequência, vai completar com os números que estão faltando, pra gente conseguir contar direitinho, 1, 2, 3, 4. Pra gente conseguir contar direitinho, precisa recortar aqui, ó, os números certos e completar aonde estiver faltando, ó. Aonde estiver com o baúzinho sem número, tá bom? Beijos, até a próxima! E aí, ó, a próxima! E aí, ó, a próxima! Obrigado.